Olá, pessoalzinho querido, sejam todos muito bem-vindos, porque está começando mais um vídeo aqui em nosso canal. E se você for novo ou nova por aqui, eu gostaria de convidar você para se inscrever aqui no nosso canal e ativar também o sininho das notificações para você poder acompanhar os nossos conteúdos. E o vídeo de hoje é para o quadro Beleza Natural. E nós vamos falar hoje de um chá que eu acho uma delícia, é um dos meus chás preferidos. Nós vamos falar sobre o chá de hortelã e os seus sete benefícios. Então acompanhe o vídeo, que o vídeo está bem interessante. Bom, gente, os chás são perfeitos para quem quer relaxar, limpar o organismo ou se refrescar. Mas eles também podem fazer muito bem para a nossa saúde, como é o caso do chá de hortelã. Agora nós vamos ver os benefícios do chá de hortelã. Bom, vamos ver o primeiro benefício. É alívio na síndrome do intestino irritado. O chá de hortelã ajuda a aliviar a irritação do cólon, diminuindo o inchaço, além de aliviar as dores decorrentes dessa irritação. Melhora a digestão. O hortelã tem um alto poder farmacológico para solucionar problemas gastrointestinais, ok? Bom, com suas propriedades ele melhora a digestão, ajudando você a ter mais equilíbrio na sua flora intestinal. Melhora também a saúde bucal. A hortelã contribui positivamente para o bom hálito e pode melhorar a saúde bucal, ajudando a evitar bactérias que causam cáries. Alivia enjôos. Além desses benefícios, o chá de hortelã ajuda a aliviar os enjôos e náuseas. Não só o chá, mas o cheiro da erva também já ajuda a aliviar esse tipo de sensação. Descongestionante nasal. O chá de hortelã é poderoso como descongestionante nasal. Além de aliviar sintomas da gripe e resfriado, também é uma opção de alívio para problemas respiratórios. Ele ajuda na imunidade. A hortelã contém vitaminas que ajudam a evitar inflamações e infecções. Rico em vitaminas, fósforo e cálcio. O chá ajuda no aumento da imunidade. Agora o Franco vai colocar aí para vocês três receitinhas de chá de hortelã bem fácil de fazer. A primeira é o chá de hortelã simples. 10 folhas de hortelã seco, 500 ml de água e adoçante a gosto. Modo de preparo. Pegue as folhas de hortelã e lave-as. Faça a infusão das folhas de hortelã, despeje a água fervente no recipiente de infusão e pronto. A segunda, chá de hortelã com gengibre. Uma xícara de água, cinco folhas de hortelã e uma fatia de gengibre. Modo de preparo. Perva a água, acrescente o hortelã e o gengibre. Abafe a mistura, deixe-a amornar, coi e sirva. E a terceira é o chá de hortelã e limão. Ingredientes. 4 folhas de hortelã ou um sachê pronto. Meio limão, uma xícara de água fervida. E o modo de preparar. Coloque as folhas de hortelã na xícara, esprema o limão e sirva o chá. Ok, gente? Como vocês viram, é bem facinho de fazer e vai nos ajudar muito na nossa saúde, tá bom? Bom, pessoalzinho querido, eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, tá bom? Me conte aqui embaixo se você já sabia de todos esses benefícios e se você faz uso do chá de hortelã. E aproveita para deixar aqui embaixo o seu like, que é muito importante para o desenvolvimento aqui do nosso canal. Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!